Aleluia! Quando eu revelo, Senhor, que nasce o mar, escondido, quando eu vá tomando varão poderoso, ó Pai, o vento da pequenina, Senhor amado, vai tirando todo o cisto, vai tirando toda a pedra, meu Pai, onde eu vá fazendo uma limpeza, Senhor, na vida da tua vida, ó Pai, o vento da pequenina, Senhor, só pra beber táia mais boa, de tão maisida, quais perda, mais poятся, vai apesar ia em passeio pra vida, ó Pai, o vento da pequena, vai tirando toda a pedra, ó Pai do vento da pequena, Senhor, ó Pai do vento da maiorha, fora do边 da seguinte, ó Pai do vento da pequena, ó Pai do vento da pequena, ó Pai do vento da pequena, ó Pai, o vento da pequena, ó Pai amado, ó Pai do vento da pequena, Amém. me Nations me música 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 Amém. 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 É a tua paz, é a tua paz que nos concede, ó Pai amado e querido, muito obrigado, pela tua graça e com a tua misericórdia, que se renovou em nossas vidas. Por estarmos hoje, Pai, de joelho, com a boca no pó, exclamando, chamando a terra em sangue, orando não só por nós, mas para com o todo, independente de cor e religião, ó Pai, mas que o seu Deus intercede, melhor dizendo, que o seu Deus intercede, ó Pai, derrama, más, ó Deus, 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 Maravilha de Deus Meu Deus Ô Pai, ô Pai Ô meu Pai Deixa eu passar pela frente em nome de Jesus Olha aí Glória a Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Muito obrigado, ó Pai Muito obrigado, ó Deus Por sentir o Senhor na tua presença Meu Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Louvado, exaltado é o seu nome, Pai Digno de toda honra e toda glória Aleluia Acabou o soldado? Louvado seja Deus Mas na próxima vai vir mais Deus vai enviar mais Louvado seja Deus Que Deus abençoe a todos aqueles que vão visualizar esse vídeo em nome de Jesus Glória a glória a glória Meu Deus Meu Deus Glória a glória a glória a glória Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Pai Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus . . . eu não é to Comm所 a rave r o r o então ó o lado O Senhor é amado a nossa esforça, o Senhor, ó Pai amado os teus morados, ó Pai amado mais os teus crentes, ó Pai amado o Deus do teu poder, Senhor, ó Pai eu creio com Deus, que até aqui é o Senhor que te nos dá, o Senhor, ó Pai, Senhor, ouça, Pai, a tua vida e forte, a tua graça, Senhor, que conseguiríamos, ó Pai, chegar aqui, ó Pai, Senhor, ó Pai, ó Pai, Senhor, ouça, Pai, aqui nessa hora, meu Deus do teu poder, ó Pai, 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 ó Onço pra você! Poxa,IA! Casa pra tu! Com o espírito! Fala das chapeiras functionam! Oh, roy coach! Josias eu vou!? Kaique! o o o o o o E será eternamente milagre O Deiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuu Glória, Glória! Glória! Glória, meu Deus! Glória! a a a a a a a a sobra lá Glória a Deus! Glória a glória a glória a glória! Espere isso! Glória a glória! Glória a 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 gl A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Irmão Sérgio Exemplo para a juventude A CIDADE NO BRASIL 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 Os irmãos aparecendo aí, em nome de Jesus, o primeiro alas, nossa inspiração aí, o propósito. E aí, bom André, quem foi o motivo dessa coisa? Eita! Tá chegando, hein? Meu pai! Maravilha! Bocha pra ele, o que ainda falta, bocha pra ele, lá lá, 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 lá. Eu não quero, não quero, também, não tem não, mas se cair aí é certo e o ideia também. Pai, Senhor, meu Deus. Pai, Senhor. Tudo bom, meu irmão? Bom, graças a Deus. Tá feliz? Muito. Recebe a tua vitória. Glória a Deus. A nossa vida aqui não põe em volta também. Glória a Deus. Olha lá a subida ainda, que a gente tem que subir ainda. Glória! Ô, meu pai, é muita força. Ô, Glória! Adão, pô, do Deus. Com o dedão na frente aí. Que isso, meu irmão. Oh Glória! Oh Glória! Mais alta do que essa coisa. Me chegar aqui... Tem um terceiro céu ainda, mano. Tô mais alto ainda. Você que tá mais? Tô ligadão, mano. O vento vem, o vento vai. Só vai ter que acionar o seguro. O que que aconteceu? Foi queda acidental. Oh Glória! Perceba aí, profeta. Vai, 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 vai. Isso aqui é pedra, tá? Tá cheio de teléfonos. Mas, ó... Mesmo tempo na atividade. Meu pai...